Meus amigos, colegas, cooperados, colaboradores, empresas parceiras, senhoras e senhores. Eu gostaria em primeiro lugar de agradecer pelo convite para participar da festa. Dizer que me sinto em casa depois de andar por tantos, tantos lugares no Brasil, visitando tantos uniodontos. Às vezes uniodontos que a gente tem uma certa distância até física dos presidentes e dos diretores e que não é o caso de Caçapada. A gente está sempre junto com a Vera, com a Edna, com o João e convivendo em todos os momentos. A uniodonte de Caçapada é uma uniodonto extremamente participativa no sistema uniodonto. É uma uniodonto compromissada com o DNA do cooperativismo que está instalado dentro do nosso sistema. E aí eu gostaria de fazer uma parte, quando nós falamos de cooperativismo. Eu venho de uma singular também, que é a Jago de Cabal, que este ano também completa 20 anos. E nesses 20 anos que eu tenho de uniodonto, eu tenho tido a oportunidade de conhecer vários uniodontos, como eu disse, no Brasil inteiro. Desde o Rio Grande do Sul até Roraima, Acre. E a gente tem uma coisa em comum. A gente tem a capacidade de transformar a diversidade em solução. A odontologia, todos vocês sabem, de alguns anos para cá, vem passando por um período extremamente negativo do ponto de vista da valorização do cooperativismo. Da valorização do cirurgião dentista. E o odonto é um baluarte na defesa dos interesses econômicos da nossa classe, inclusive. Eu digo isso muito tranquilamente. Se vocês me perguntarem se eu entendo que a uniodonto é a saída para a odontologia, eu como dentista diria que eu não gostaria que ninguém interferisse no meu trabalho. Que eu mantivesse lá no meu consultório as minhas características de profissional liberal e que eu pudesse atender diretamente meus clientes. Mas isso não é mais possível no Brasil. Não é mais possível. Seja pelo interesse econômico de algumas empresas que gerenciam grandes grupos de atendimento médico e odontológico. Seja também pelo interesse do governo que encontra nas operadoras médico-odontológicas também uma válvula de escape para um atendimento que o governo não dá conta de fazer hoje, que é o atendimento à saúde. Para vocês terem uma ideia, hoje aproximadamente 60 milhões de brasileiros são atendidos pela saúde suplementar, pelos planos de saúde, sejam médicos ou odontológicos. Esses 60 milhões de pessoas, eles saem do custo do nosso INSS. E o governo não vai desestimular isso. Então, é uma realidade a socialização da saúde. Então, sendo uma realidade a socialização da saúde, a melhor saída possível de um dentista é o sistema novo. Eu não tenho dúvida disso. Enquanto os nossos concorrentes recebem de uma empresa R$ 100 e repassam para os dentistas R$ 40, R$ 40, R$ 60 ficam para pagamento de administração e resultado da empresa, seja na bolsa de valores, seja onde for. A uniodonto consegue repassar de 65% a 70%. Nós temos casos de uniodonto que repassam 80% para o dentista. Isso é defender os interesses do cirurgião dentista cooperado. E muitas vezes, essa briga é uma briga muito dura, porque o mercado é extremamente, leva em conta muito o peso financeiro das coisas. E quando a gente vai discutir saúde, por muitas vezes, a gente acaba discutindo preço. Nós vamos ver qualidade de atendimento e eles querem o atendimento mais barato. E isso é muito difícil para nós. Se não fosse um odonto regulando esse sistema, nós cirurgiões dentistas, já estaríamos numa situação muito mais complicada do que hoje estamos. E a gente só consegue, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente só consegue enfrentar essa estrutura que a gente tem financeira com união, com ajuda mútua. E a gente só encontra união e ajuda mútua no cooperativismo. Fora do cooperativismo, nós não encontramos isso. O sistema odonto está demonstrando isso cada vez mais. E hoje vocês aqui, diretoria atual, diretorias anteriores, cooperados, conselhos, colaboradores, estão provando para nós, mais uma vez, que o nosso caminho é um caminho real. Que nós conseguimos, unidos, virarmos um jogo que parece que tem cartas marcadas. Mas nós temos essa capacidade. E o odonto de Caçapava é um odonto exemplo para isso. Eu gostaria de parabenizar todos vocês. Todos que estão incluídos no processo. Desde as diretorias, em nome da Vera, em nome do João, em nome da Etna, de todas as diretorias, de todos os conselhos, os colaboradores, que são muito importantes para nós, os cooperados, que é para eles que toda essa estrutura é montada. Cada um de nós, antes de sermos diretores, somos cooperados também. Essa estrutura é nossa, é para nós. A todas as empresas que são parceiras e que acreditam na força do atendimento da nossa rede cooperada, que acreditam na qualidade que está impregnada na vida dos nossos cooperados, na odontologia de qualidade que a gente entrega para todo mundo. Aos amigos, a todos vocês, os nossos sinceros parabéns. Espero que a gente possa, nos próximos anos, retornar aqui e ver que o sucesso de vocês continua cada vez maior. Parabéns a todos e uma boa festa. Boa noite a todos, é uma honra, um prazer estar aqui em Caçapava. Eu sou presidente também da Odontologia do São José dos Campos, vizinho aqui de Caçapava. Falar de ser no Odontologia do que o Zé falou é sacanagem mesmo. Eu sempre gringo com o Zé, mas é disso que o Zé fala ali, mas ele já fala tudo e fala muito bem. Então, faço as suas palavras, as minhas, e vou dar o depoimento com relação ao relacionamento que a gente tem. Em Caçapava, 20 anos, a Odontologia do São José completa, esse ano 21 anos, então, as Odontologia do Vale são muito próximas em termos de fundação. E a gente, 20 anos que a gente tem relacionamento com Caçapava, o que caracteriza, para mim, a diretoria, as diretorias que passaram, é a ética, é a ética no relacionamento, é a honestidade. Então, isso a gente sempre percebeu de vocês. Então, a gente sempre tem autoestima ao meu doutor de Caçapava por essa característica que hoje em dia, quando a gente vê tanta história de corrupção, falta de ética, falta de honestidade, quando a gente vê, não só ao meu doutor de Caçapava, no sistema meu doutor, mas especificamente hoje, nessa noite, que a gente está comemorando a universidade dessa cidade, eu quis ler esse depoimento. Eu vim pensando, eu falei, puxa, amigo, isso daqui é uma coisa que eu gostaria de externar para todos os colegas, essa imagem que eu sempre tive, tenho no meu doutor de Caçapava, dos colegas, do PES, da rede, da novela, nesse relacionamento que a gente tem comercial, que existe um relacionamento comercial entre os meu doutor, essa intercooperação, a ética, a honestidade, por ser sempre tratado, os usuários que são atendidos aqui, em todo o sistema meu doutor, especificamente, em São José, e a gente tem essa, e procura também fazer o vice-versa, a honestidade do José também. Então, eu queria parabenizar esse depoimento, da Unedonto de São José e da Federação Pobrista também, pela ética no relacionamento, na conduta que a Unedonto de Caçapava tem, com essa preocupação que hoje é exceção, mas que deveria ser uma régua no nosso país, que é a questão da ética no nosso relacionamento. Então, eu queria parabenizar a todos vocês, os companheiros, os colaboradores, por esses 20 anos, e desejar muito sucesso para vocês, mais 20 anos de sucesso para a Unedonto. Então, boa noite a todos. É com muita alegria que comemoramos 20 anos de cooperativismo em Caçapava. Reunir é um começo. Há 20 anos, a Unimed de Caçapava convidou 5 dentistas a prestarem assistência odontológica aos seus usuários. Quando soube da quantidade de beneficiários, percebi que não seríamos capazes de realizar um trabalho de excelência. E resolvemos fundar a Unedonto de Caçapava. Começamos com 21 dentistas, cooperamos também dentistas em Taubaté, Pina-Munhangaba, Guaratinguetá e Loreana. E em pouco tempo, incentivamos a formação da Unedonto nas cidades, o que hoje nos orgulha pelo excelente trabalho que poderíamos realizar. Mander-se junto é um progresso. Nesses 20 anos, muitos dos nossos cooperados são fundadores, outros chegaram mais tarde, e todos são reconhecidos pelo seu trabalho junto às nossas empresas, alcançando 94% de satisfação dos beneficiários em nossas pesquisas. Continuar junto é um sucesso. O sucesso não é o final, é a coragem para continuarmos trabalhando, de forma ética, com respeito e confiança de que cada dia aumentaremos o sorriso da nossa cidade de simpatia. Eu gostaria de agradecer aos nossos cooperados pelo bom atendimento aos pacientes, porque sem vocês nada disso seria possível. Vocês são os alicerces da nossa cooperativa. Agradeço também aos nossos colaboradores pelo trabalho incansável, oferecendo todo o suporte necessário para o bom funcionamento da Unedonto. Aos meus colegas diretores, doutora Edna Borja e doutor João Roberto Pérez, pelo trabalho e encontro diário que por muitas vezes deixam seus familiares para tomar decisões importantes que não podem esperar. Agradeço também, nesse dia festivo, a presença do nosso prefeito, ilustríssimo senhor Henrique Rinto, ao nosso secretário de Saúde, Jaira Junqueira, ao chefe de divisão de assistência odontológica, doutor Diceu Oliveira Leite Júnior, obrigado pela presença dos representantes da PCD, das nossas empresas, dos diretores das unedontes do Estado de São Paulo, do nosso advogado, doutor Márcio Hebrano Lela, do nosso contador, Mário Vicente Galuti, do nosso auditor, Fausto Humberto Gortoluzzi, todos os colegas, parentes e amigos aqui presentes. Eu gostaria agora de pedir, para subir ao palco, para prestar uma homenagem à senhora Patrícia Marcellino, Patrícia Parizida Marcellino Souza. Ela é nossa gerente, por estar conosco desde o começo, acreditando no sistema odontológico. Obrigada.